E aí, o seu projeto 2019 dirigindo, já acabou? Acabou de que maneira? Você conseguiu cumprir com todo o planejamento que você fez desde o primeiro dia de 2019? Concluiu, já pegou, passou no processo, pegou a sua PPD, está feliz da vida? Já está fazendo as compras de Natal, dirigindo? Já está planejando viagem para o litoral, para qualquer lugar? Ou o seu projeto 2019 dirigindo não concluiu ainda, porque você não conseguiu passar na prova? Venceu o processo? Vai ter que recomeçar de novo? Ou você está adiando a sua vitória? Para quando você está adiando a sua vitória? É sobre isso que a gente vai falar. E até o final desse vídeo, eu vou te dizer como você vai superar essas dificuldades.